Música Eu não tenho chão, só que a minha esperança deixa acabar A minha irmã morre, eu não tenho dor de dor Eu não tenho chão, eu não tenho casa, eu não tenho pão Eu não tenho chão, eu não tenho casa, eu não tenho casa, eu não tenho casa Eu não tenho chão, eu não tenho casa, eu não tenho casa, eu não tenho casa Eu não tenho chão, eu não tenho casa, eu não tenho casa, eu não tenho casa A minha irmã morre, eu não tenho casa Eu não tenho casa Eu não tenho chão, eu não tenho casa, eu não tenho pão Eu não tenho casa, 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 eu não tenho Abertura 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 Porra, mas é o que eu falo? Não, agora não, cara. O teatro Augustão, o que eu quero agora, é um estado urbano, graças a essa possibilidade de se experimentar ao longo prazo, sem ficar sempre no mundo, não é nada escutado. Eu acho que alguém tem que fazer um registro dessa memória, em vários projetos, como Sáquios, Teatro da Lívia, que exigem um grupo de 19 de teatro, um amistável, uns fofos de cena, tem mais. Mas é, enfim, eu acho que ali... E como dificuldades você encontrou? Porque quando a gente fala, um registro, um visual do teatro, muitas vezes, a gente vê que é uma tentativa de tornar o teatro um mundo assim, mais cinematográfico, mais relatório. Então você vê outros cursos, de edição e tal. Quando você documenta o teatro, vocês vagam em... em que? Não, eu acho que sim. Eu conheço o estilo de teatro confirmado, e existe uma memória que precisa ser eternizada na linguagem do cinema. O teatro é a arte da auto-distinção, uma arte escrita no filme. E o cinema é uma arte que você consegue eternizar. É uma arte que você consegue... O cinema é um grande cemitério de pessoas eternamente vivas. E eu acho assim, então, mas eu estou procurando assim. O que você está fazendo? Eu estou fazendo trabalhos diferentes. Então, assim, eu faço o primeiro registro daquele processo da realização. Eu procuro, além da documentação da memória, que você vai fazer uma obra íntima que, ao mesmo tempo, tenha a potência gerada, mas que se adequa a essa linguagem fragmentária do cinema, eu acho que as novas tecnologias digitais descortinaram, importaram as novas possibilidades. Além do mesmo, além das novas tecnologias digitais, que você pode interferir demais, eu acho que as pessoas têm que estar no olho, que você pode levar a câmera muito pouco, é a grande... É a vocação da turma. Exato. De um âmbito que nunca... Uma ideia vai viver. Então, eu tenho que preocupar com que a obra, que seja, que tenha a ponte cinematográfica, a partir desse impacto do processo, já foi dentro do tempo de gente, mas não tem a câmera da memória. Não sei que é uma grande coisa que a gente tem hoje, que eles exporam o maculario, mas não tem a gente. Então, eu acho que a tecnologia digitais, a gente tem que ativar, por exemplo, que a gente tem o primeiro bloco, essa questão da nossa coisa, hoje ela é fácil fazer o trabalho, é graças às novas tecnologias digitais. Mas ali fica difícil a concorrência, porque é tão fácil, não é? Não é só que é um uso agente, né? Eu acho que eles estão aparecendo no dia, essa questão sempre que você trabalha, eu não quero fazer um documentário total, de um documentário... O que você sente nessa nova direção? O documentário, ele passou a ser mais contado, como gênero, dentro do sistema? Eu acho. Eu, quando assim, as inscrições que são já no verdade, quando eu amarei, você cada vez cresce, mas são muitos filmes, porque é uma das parações, de você filmar com uma câmera, de elevada qualidade, de carta, ou mesmo montar no computador do Néstor, ou postar na internet, ou mesmo fazer a finalização digital, a REN, a Baralui, sabe? Então, eu acho que você consegue fechar o que sim, e eu vou ter uma questão de função, mas não é uma questão de representação real, que é o 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 que. Depois, o nosso intervado, é o seguinte. Você falou a mudança tecnológica, como isso facilitou o trabalho do cineasta, é um socialista, o documentalista. Agora, o público, há um tempo atrás, vamos falar aqui, é, tem, tinha muita atenção ao documentário. Se levar o público no cinema para ver um filme brasileiro, já era difícil, mas uma década, as pessoas podem ver Se levar alguém para um monumentário brasileiro, é mais difícil ainda. De tudo. Isso não te acontece. Depois do que a gente faz agora, a gente já volta a conversar com a enorme cartela com Jody Walker com gigantes. Você ouve Jody Walker com gigantes. Não, 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 não. Escolha quem vai ser o piloto da vez. Aquele que não vai consumir bebida autônica e levar todo mundo para casa em segurança. Saiba mais em www.pilotodavez.com.br. Você ouve Jody Walker com gigantes. E a gente volta a conversar com o cineasta, jornalista, em geral, turba, e logo no Brasil. E Paulo, você disse que está mais fácil hoje o cineasta, o motorista com os avanços tecnológicos. A gente foi muito mais prático, muito barato, mais viável. E o que eu digo agora está se interessando mais com o que eu digo agora? O que aconteceu há 15, 20 anos atrás? A gente tinha um pouco de atenção a esse gênero, principalmente no Brasil. O que é o mundo? Não sei. Você foi pensando. Primeiro, eu acho que existe essa fome de realidade das pessoas. O que criava 10 milhões de pessoas, mais de 11 milhões de pessoas, é que eu troco dentro de dois, se eles podem ficar em casa assistindo, digamos, a entrada das Forças Armadas e do Complexo Alemão. As pessoas têm essa fome disso. Isso é o filme de maior cremeiro da tradução brasileira. Então, assim, existe uma fome de realidade. Eu acho que, além disso, eu acho que há essa crise da ficção que eu comentar. Então, você precisa... O que melhorou as qualidades? Não, o que melhorou, mas as pessoas, muita gente passou a mostrar como nada. E mesmo a ficção, ela quer buscar uma textura de real. Eu fico pensando, ou a ajuda que é o real das pessoas. O real tem textura de vídeos, de vídeos na internet, de fotografia de celular. Todo mundo se filma. Você vai num show, na minha coluna, show, as pessoas acendiam que eles existiam. Graças a Deus, as pessoas compram o seu celular. E todo mundo se filma. Na época de Pasolini, as pessoas faziam um filme preto e branco, que era mais realista. Hoje, as pessoas têm uma percepção do real, uma sequestrante, que a gente está aqui. O TV não é mais realismo, é estimização. Sim, é mais realismo. Eu acho que tem esse interesse generalizado mesmo pela vida alheia, por uma essência do real, talvez em função dessa crise da ficção propriamente vida. E aí, um documentário pode ser interessante. Quando você realiza um documentário, te toca um assunto pessoal, para o futuro da luta, tirar um filme que você fez, mas é uma experiência pessoal, que é criar uma filha no segundo divão. E esse foi o meu desafio para você? Na verdade, eu acho que para mim, o imposto é a doação em segundo divão. Eu intervistei pais e mães, pessoas com down de diferença, de criança, a melhor idade. Então, para mim, eu aprendi. Agora, foi difícil assumir uma rejeição inicial, um filme especial, e de alguma maneira documentária, foi uma tentativa de construir uma informação humanizada para eu não passar, eu não passei uma realidade de falta de informação, mas o grande vilão da distribuição, é que você dá falta de informação. geral, tanto dos pais, quanto das pessoas que vão comenta, os pais, os pais, a classe médica, não está preparada na turma, as pessoas não conhecem, isso é legosa, a vida é muito dinâmica, e eu tenho três filhos, a minha filha é a mais socializada, a mais evidente, os três. quando eles Katiam andam a fazer告诉 eu, aimeter revelança que ela, criado do Café Federal, atrás da local boa, onde ela tem uma independência dela, é ultra voluntariosa, mais que, sabe, não conheça oWestpão que a gente cria, não conheça oWestpão que a gente cria, que a gente precisa de informação humanizada para desacralizar.. o よjo que ao país existe uma história anim которой. Obrigado.